Bom dia a todos. Eu estive aí a ver um screenshot que está a circular pelos grupos de WhatsApp, em que alguém escreve que os possíveis futuros candidatos à presidência do MPLA seriam o general Egino Carneiro, o professor e doutor Adão de Almeida e o general Miala. A mim causou-me espanto, por uma razão. Número um, não conheço a militância do general Miala no MPLA. Nunca ouvi em nenhum capo. Não tenho conhecimento que esse senhor tenha sido alguma vez militante do partido MPLA. Logo, estaria excluído como candidato à presidência de um partido do qual, que eu saiba, nunca foi militante. Nunca ouvi. Eu sou militante do MPLA desde os quatro anos que estou na OPA. Sempre ouvi como militar ligado aos serviços de inteligência, sendo que o exército é partidário e nunca foi militante do MPLA, nunca fez trabalho partidário nem nada. Portanto, obviamente fora de questão. General Egino Carneiro, está, já ultrapassou a idade da reforma, está cansado, está pesado, já foi governador de Luanda, foi um desastre como governador de Luanda, foi ministro das obras públicas, no tempo em que muita coisa foi reconstruída, mas que também muito dinheiro foi desviado. Tem um caso mal explicado na Procuradoria-Geral da República Tribunais, Tribunal Supremo e tudo mais e acho que não faz sentido. Adão de Almeida era alguém que nós viemos com uma grande esperança, mas que nos desiludiu a todos quando, em plena Assembleia Nacional, foi defender que esta Constituição que existe no país é maravilhosa, está maravilhosa, está bem feita e não deve ser mudada em nenhum ponto. O que mostrou que é um perigo o senhor Adão de Almeida tornar-se presidente do MPLA, se o MPLA, porventura, conseguisse maioria ou uma grande porcentagem do Parlamento, porque o senhor Adão de Almeida demonstra que, se tivesse poder, ou se qualquer dia conseguisse ser presidente da República, ele iria querer governar com essa mesmíssima Constituição, que já está provado que foi um erro grave, promovido pelo próprio partido MPLA. E se ele não entende que isso deva ser corrigido, foi defender ferozmente esta mesma Constituição, é alguém que está a agir contra a vontade e o desidrato da maior parte dos angolanos e que não faz sentido ter o voto de confiança de ninguém para liderar partido político algum. Eu acho que há mais pessoas dentro do partido MPLA. Estamos cansados de sempre os mesmos, a serem os ministros, a serem tudo e mais alguma coisa. Há muita gente que nunca teve nenhum cargo de governo, mas que esteve em órgãos privados a fazer grande trabalho. Há administradores de grandes bancos privados que entendem um pouco mais da economia real, que são membros do partido, que se calhar podiam ajudar melhor o país. Empresários que têm capacidade, mostraram capacidade de trabalho, de gerir bem, sem desvios, sem grande promiscuidade. Há pouquíssimos, mas há, e que são militantes do MPLA. Atenção, e que são militantes do MPLA. Claro que ninguém quer nenhum radical, ninguém quer ninguém que venha fazer perseguições à la GELO, ninguém quer ninguém que venha fazer matanças à la Agostinho Neto, ninguém quer ninguém que venha fazer matanças à la Savimbi, mas Angola precisa de mentes frescas. O MPLA tem 3 milhões de militantes, há muita gente com mentes frescas, com espírito democrático, capacitada a habilitar-se. Por que é que nós é que temos que dizer quem são os candidatos e quem não está? Abram as candidaturas, deixem as pessoas, os militantes, apresentarem os seus currículos aos outros militantes e irem para a frente. Nem que haja 20 candidaturas. Deixem que sejam os militantes, do MPLA a escolher à vontade. E que aqueles que têm os predicados para se candidatar, apresentem-se. Qual é o problema? Olimpíétais Olimpí Katar Olimpí Olimpí Legenda por Sônia Ruberti